Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, restabeleceu o bloqueio judicial de cerca de 10 milhões de reais de uma empresa investigada na operação falso negativo, que apura irregularidades na aquisição de insumos durante a pandemia da Covid-19 no Distrito Federal. Ao entender pela necessidade do bloqueio, o ministro destacou que a empresa não tem patrimônio suficiente para assegurar eventual ressarcimento futuro caso viesse a ser condenada pela Justiça, o que poderia gerar um prejuízo milionário aos cofres públicos. Um outro caso, também envolvendo supostas irregularidades no sistema de saúde do DF, veio parar no STJ. A quinta turma reconheceu a nulidade de uma operação de busca e apreensão determinada pela Sexta Vara Criminal de Brasília no âmbito da Operação Grabato, que investiga ilegalidades na contratação de serviços e equipamentos para o hospital de campanha montado na capital durante a pandemia. Os ministros consideraram a incompetência da Vara Criminal para análise do caso, tendo em vista que a investigação envolve valores do Fundo de Saúde do DF, que são repassados pela União ao governo local. E a quarta turma definiu que é necessário que a União e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, participem de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que questiona a legalidade de uma resolução do Conselho de Saúde Suplementar, destinada a regulamentar a cobertura do atendimento de urgências e emergências pelos planos de saúde. O colegiado do STJ entendeu que a ANS deve atuar em ações que discutam normas regulatórias e que a União não teve oportunidade de defender a resolução que tratava sobre o tema discutido no processo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!